Olá pessoal, tudo bem? Então, o vídeo de hoje é mais um vídeo da minha série de maquiagem para iniciantes e o assunto, como vocês já viram aqui no título, é como marcar e sumar um côncavo. Hoje eu vim aqui para tirar todas as suas dúvidas, desde o pincel que você vai utilizar para marcar e sumar até como marcar, como que você vai achar o seu côncavo, enfim. Suas dúvidas e seus problemas acabaram. Então, se você quer ver como eu marco e sumo o meu côncavo de maneira bem simples, fácil e rápida, sem me inserir nenhum, primeira coisa, eu vou mostrar para vocês os pincéis que eu uso para marcar e para sumar o côncavo. Assim, não existe um pincel específico, você tem que marcar e sumar o côncavo com este pincel. Tem pincéis em formatos mais fáceis para você poder modelar o teu côncavo. Para marcar o meu côncavo, eu uso estes quatro pincéis aqui, tá? O que eu uso mais comum é um pincelzinho assim, ó. Ele tem as cerdas redondinhas, dá para ver. E ele não é tão grande, ele cabe certinho no meu côncavo. Então, eu consigo marcar ele bem certinho para depois eu poder esfumar. Outro pincel que eu uso bastante também e que já virou meu queridinho foi esse aqui da Macrylan, tá? Que eu comprei há pouco tempo, mas assim, ele é ideal para marcar o côncavo pelo formato bicudinho dele, ó. E redondinho. E para esfumar também ele serve, ajuda a esfumar, porque as cerdas dele são bem macias, ó. Bem macio. Então, eu já consigo aplicar a sombra e esfumar ao mesmo tempo. A diferença desse aqui é que ele é um pouquinho mais duro do que esse aqui é as cerdas, ó. Esse é mais molinho e esse é mais durinho. Então, esse aqui para esfumar é um pouquinho mais trabalhoso. Também você consegue esfumar com esse pincel. Mas é mais fácil com esse daqui. Outro pincel também que eu gosto para aplicar a sombra no côncavo é esse aqui. Ele é do Boticário, ele é um pincel chanfrado, ó. Ele é um chanfrado fofinho. Então, eu consigo tanto marcar o meu côncavo com ele, quanto fazer o Vzinho externo. Pelo formato dele se encaixar perfeitamente no meu côncavo. Outro pincel também que dá para marcar o côncavo, só que ele fica um marcado, um traço um pouquinho mais preciso e um pouquinho mais difícil de esfumar. É um pincel assim, que eu tenho de um kit meu de 34 pincéis. Tá? Ele é sintético. E ele tem o formato assim, mais bicudinho e arredondado. Ó. Tá? Então, eu consigo aplicar a sombra no meu côncavo tranquilamente. Porém, ele é um pouquinho mais difícil de esfumar. Mas também, quando eu quero fazer um côncavo bem fininho, ele é minha salvação. Eu consigo precisão com esses pincéis. Tá? Tá? Então, esses são os pincéis de marcar o côncavo. Pra esfumar. Qualquer pincel fofinho, com bastante cerdas, serve pra esfumar o côncavo ou esfumar o canto, enfim. Tá? Eu tenho três pincéis de esfumar que eu adoro. Tá? Tenho esse aqui, que ele é um formato redondo, que tem bastante cerdas. No meu kit é de 18 pincéis branco e rosa. Eu gosto bastante dele pra esfumar o côncavo. Tá? Tenho esse aqui da MAC, o 224, que tem um formato assim, redondinho. E é bem densa as cerdas dele. Que também é ótimo pra esfumar. Ele esfuma muito fácil, ele é perfeito. E tem uma outra opção, que eu já fiz resenha dele lá no blog. Que é esse pincel aqui, da Avon. Ele é um pincel pra aplicar a sombra. Só que ele tem um formato arredondado e tem bastante cerdas. Então, eu consigo esfumar perfeitamente, igual a um pincel assim, desse formato da MAC ou da Sigma. Tá? Ele dá muito conta do recado. Então, assim, esses são os pincéis pra marcar e esfumar o côncavo. Agora, aonde que é o côncavo? Como que a gente sabe o lugar que a gente vai marcar e que a gente vai esfumar? Como a gente sabe qual que é o lugar certo? Duas dicas. Primeira. Um espelhinho. Abaixo. Aqui, ó. Abaixo do teu olho. Porque você faz o seguinte. Primeira coisa, quando eu vou esfumar meu côncavo. Eu não vou direto no preto ou no marrom mais escuro da paleta. O que que eu faço? Eu. Pra facilitar o meu esfumado. Eu venho num tom quase do tom da minha pele. Vou usar minha paleta de 28 cores neutras. Por exemplo, eu vou pegar um marronzinho assim, ó. Esse aqui, ó. Que ele é um pouquinho mais claro. Vou vir com o meu pincel de esfumar. Tá? O meu gordinho. Eu vou usar o da Vum, que também é o mais fácil de encontrar. E vou passar aqui, ó. Só vou passar. Não vou machar o côncavo. Eu vou só passar. Pela minha palpa. Ebrar um pouquinho acima. Você pode fazer isso até com o seu pó compacto. Tá? Vamos passar lá na palpa. Vamos passar um pouquinho acima. O ideal é que ele seja quase da cor da sua pele. Porque ele não vai interferir nas outras sombras que você vai aplicar. Porque geralmente você vai aplicar um primer de sombras. Tá? Aí, quando você aplica o primer, ele é um pouquinho mais grudentinho. Um pouquinho mais aguadinho. Então, ele dificulta o esfumado. Por isso que o correto é você passar um tom abaixo do seu tom de pele ou acima. Ou até mesmo o pó compacto. Quando você aplica, ele vai fixar a sombra. Porém, quando você for marcar e esfumar o teu côncavo, ele vai esfumar mais fácil. Tá? Apliquei uma sombra no meu côncavo. Quase do todo na minha pele. Dá pouca diferença. Aí, eu vou vir com o meu pincel pra marcar o côncavo. Vou usar esse aqui da Macrylun, que também é mais fácil de encontrar. Vou vir no marrom. Vou vir nesse aqui, ó. Do ladinho do preto. Tá? Vou pegar ele na pontinha, assim, ó. Com o pincel. Vou girar ele aqui na sombra. Na pontinha. Vou tirar um pouco de excesso. Porque, assim, menos é mais. É melhor você colocar pouco e acrescentando do que você tacar um mega marrom escuro e você não conseguir somar direito e ter que tirar toda a tua sombra. Pincel de marca côncavo. Você vai pegar o teu espelhinho e vai olhar pra baixo. Você vai ver que o teu olho, o teu globo ocular, que é o teu olho, ele é levemente arredondado, né? Então, sempre vai ter uma parte mais funda aqui no teu côncavo, que é o formatinho de C. Olhando pra baixo, você consegue detectar esse formato de C, que é isso aqui, ó. E é essa parte que eu vou marcar. Tá? Olhando pra baixo, você vai ter essa noção. Vou aplicar lá o meu marrom. No meu côncavo. Vou aplicar desde lá do começo até o final. Bem simples, bem tranquilo. Marcamos o nosso côncavo olhando pra baixo. Depois, com o tempo, vocês vão já ter prática e vão saber onde que é o seu côncavo. Tá? Mas pra você que ainda não sabe, não tem prática, essa é uma dica bem legal. Marquei o meu côncavo. Tá? Tá marcadinho, ó. Agora eu vou esfumar. O côncavo a gente esfuma do ossinho pra cima. Deixa eu pegar meu pincel da Avon, que é mais fácil de vocês encontrarem. É mais acessível também. Tá? Então assim, ó. Você vai esfumar ou puxandinho pra cima, pra dar um efeito de degradê. Porque geralmente a gente ilumina a sobrancelha. Eu pelo menos ilumino. Tá? Nunca você vai puxar pra baixo pra esfumar. Nunca. Sempre pra cima. Em movimentos de vai e vem. E movimentos circulares. Do côncavo pra cima. Nunca do côncavo pra baixo. Assim, ó. Tá? E esfumado o nosso côncavo, a gente pode aplicar um pretinho aí. Qual que a gente faz? Volta lá no nosso pincel de aplicar. Eu vou vir com esse pretinho aqui da paleta. Tá? Ele não é tão pigmentado. Então é ideal pra quem tá começando assim. Pra não ir naquele mega preto que mancha qualquer maquiagem. Tá? Vou olhar no meu espelhinho. Olho pra baixo. E vou depositando aos poucos o preto. Sempre. A maior parte da sombra. A sombra mais concentrada é sempre nesse final. Tá? Nunca. É que você nunca vai começar a marcar o côncavo daqui. Sempre do final pra dentro. Pro que chegar lá no comecinho é só a sujeirinha do pincel. Só a sombrinha esfumada pra dentro. Nunca você vai começar aplicando daqui. Só de fora. Tá? Aí eu aplico o pretinho no meu côncavo. E volto a esfumar. Pincel da Avon. Movimentos de vai e vem. Puxando sempre pra cima. Nunca pra baixo do côncavo. Movimentos circulares. E o nosso côncavo está marcado. E esfumado. Agora outra dita legal. Tá? Vamos deixar de lado o espelhinho. É a seguinte. Você vai pegar o teu pincel e esfumar. Vai vir lá naquela sombra mais clarinha. Né? Vai aplicar no teu olho. Pra selar o primer. Vou pegar meu pincel de côncavo. Redondinho. Pra marcar. Vou vir na sombra escura. Vou olhar. Pra frente. E vou ver aonde que o meu olho entra. Aonde que a bolinha do meu olho. Abriu e entrou. Bem nesse buraco. Ó. O meu côncavo. Com o movimento de vai e vem. Já deu aquela sensação de profundidade. Vou vir no meu pincel esfumar. Vou vir nesse aqui agora. E vou esfumar do meu côncavo pra cima. Ó. O meu côncavo pra cima. Com o movimento de vai e vem. E já deu aquela sensação de profundidade. Aí. Agora eu quero fazer um côncavo mais marcadinho. Com preto. Vou pegar o meu pincel. Mais fininho. Vou vir no preto. Na pontinha. Mesma coisa. Aonde meu olho abrir. Eu vou. Marcar. Marquei. Tá vendo? Agora eu vou pegar o meu pincel esfumar. E vou esfumar o meu côncavo. E subir um pouquinho pra cima com a sombra. Pra dar aquele degradê bonito. Que a gente gosta. Ó. Subi. E esfumei. Tão vendo? Agora eu vou só preencher a nossa pálpebra. É igual a gente fez outro lá. Pra não ficar diferente na câmera. Não existe também uma cor específica pra esfumar côncavo. Vai. Eu vou esfumar o côncavo com o marrom. Não. Você pode optar por um chumbo. Por um cinza. E tem até as técnicas de côncavo colorido. Como por exemplo. Eu marquei lá o meu côncavo com o meu marrom. Depois eu pego um roxinho. Ou um dourado. Um rosa. Enfim. Vou até fazer aqui pra vocês verem. Com o pincelzinho de esfumar. Vou fazer com o roxinho. E faço. E deposito. Um pouquinho acima do meu côncavo. Pra esfumar. Pra dar um efeito. Tá vendo? Um pouquinho de sombra. Um pouquinho acima do meu côncavo. E a sombra não é feita. Como eu disse. É bem questão assim. De opção. Do que fica mais prático pra você. Senta na frente do espelho. Pega o espelhinho. Olha pra baixo. Ou faz o truque de olhar pra frente. E vê onde teu olho abre e marca. Veja assim. Com o que você mais se adapta. Eu recomendo aí. Que você pegue um dia. Umas duas horinhas. Pra aprender a marcar. E a esfumar o côncavo. A dica de você passar uma sombra. Da cor da sua pálpebra. Ou o seu pó compacto. Antes de começar a marcar e esfumar. Também é bem legal. Isso vai te facilitar um monte. Então assim. A questão de adaptação. É a questão de ver o que fica melhor pra você. Não tem mistério. Não é bicho de sete cabeças. É super fácil. É só você. Se adaptar. E. Como eu disse. Testar. E ver o que fica melhor pra você. Então é isso. Esses vídeos didáticos. Ficam um pouco longos. Mas eu tento. Tô tentando trazer tudo. Desde. Do pincel que usa. Como usa. As dicas. E os truques que eu uso. Que ficam melhor pra mim. E que eu acho que vocês podem aproveitar. Tá. Então assim. Se vocês gostaram. Clique em gostei pra mim. No joinha que tem aqui embaixo. Tá. Não deixem de avaliar o vídeo dessa forma. Favoritem ele. Pra me ajudar na divulgação. Se inscrevam no meu canal. Quem ainda não é inscrito. Eu vou deixar também aqui embaixo linkado. Os. Os outros vídeos dessa série. Que eu fiz. Preparação de pele. E. Delineador de gatinho. Tá. Pra quem aí. Quer dar uma olhadinha. Quer aprender. Quer tirar algumas dicas. Vale a pena dar uma olhadinha. E. Passem também no meu blog. Dá uma conferidinha lá. É. Doce magia feminina. Ponto blogspot. Ponto blogspot.com.br O botão que eu tô usando hoje. É esse aqui. Tá. Da Wet n Wild. O 969. Carrot. Ele é um. Vermelho. Meio laranja. Assim ó. Fica lindo. Nos lábios. Tá. Vocês encontram esse batom lá na minha parceira. Loja Charme de Menina. Eu vou deixar o link aqui embaixo também. E no final dessas compras. Não se esqueçam de usar o meu cupom de desconto. Que é PRICHARMOSA. Tá. Então é isso pessoal. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Aproveitem as dicas. E até o próximo vídeo.